Minha gente, o ano que passou, 2023, foi um ano, e vocês acompanharam aqui com a gente, de muitas rusgas entre Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, terminou com o Congresso dizendo que neste ano aqui pode discutir, inclusive, período de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falou ontem sobre esse ambiente intrincado entre os poderes. André Anega. Arthur Lira reafirmou a importância do Congresso Nacional na elaboração de leis, principalmente diante das divergências entre parlamentares e o Supremo Tribunal Federal, em temas como aborto, descriminalização das drogas e marco temporal para terras indígenas. Lira rebateu a ideia de que o Congresso seja omisso, argumento utilizado por aqueles que defendem as recentes decisões do STF nas questões polêmicas. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que, quando o Congresso decide não legislar, está, na verdade, legislando, e que isso não abre espaço para que outros poderes o façam. As declarações foram dadas em entrevista à TV Câmara. Por questões, às vezes, de omissão ou de não querer legislar naquele momento, porque, entenda, o Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes o façam. Se você tem um Congresso eleito para aquele período temporal ali de quatro anos, na Câmara e oito anos no Senado, aqueles são os representantes da população para aquele período. Aqueles receberam autorização, a procuração popular, para representá-los nas suas decisões. É assim que funciona a democracia. Nos últimos meses, o clima tenso entre STF e os congressistas tem aumentado, não só com a Câmara, mas também com o Senado. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, a Casa aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, contra decisões monocráticas da Corte. O próprio Pacheco também apresentou uma proposta para a criminalização de todas as drogas, em qualquer quantidade. Ainda durante a entrevista à TV Câmara, Lira também defendeu que o Legislativo promova mudanças na legislação para garantir as liberdades individuais e os direitos nas redes sociais e na internet. Esse movimento cibernético, esse movimento de redes sociais, esse movimento de uma vida paralela, que não é analógica, mas uma vida digital muito rápida, vai exigir de nós congressistas que algumas modificações aconteçam para que a Constituição também abrace, também acolha, proteja e salvaguarda os direitos individuais de uma vida que muda muito. A realidade virtual é muito diferente da realidade real que a gente vive no nosso dia a dia. Ela é muito mais rápida, ela é muito mais efêmera. Lira é um dos apoiadores do projeto de lei das fake news que busca regulamentar as plataformas digitais. De Brasília, André Anelli.